Caso inteligente ainda é um nome complicado para aglomerar uma série de produtos que podem trabalhar juntos, mesmo em tarefas mais simples. A sensação de ouvir esse nome é algo geek demais, complicado demais, mas acredite que é mais fácil do que você imagina. A gente veio aqui numa sala com produtos da Intelbras para te mostrar que dá para fazer uma quantidade bacana de ações de automação sem colocar uma linha de código. Vai tudo pelo celular, melhor ainda, pela voz. No lado de fora da casa, a primeira coisa que você pode ter é uma forma de abrir a porta sem chave, com a fechadura Smart. Um toque no sensor de pressão digital já resolve o problema por completo, por pelo menos um ano, com quatro pilhas. Se você mora em uma casa e precisa de uma visão para fora dela, ainda dá para usar o videoporter Smart para abrir a porta quando a visita chegar ou saber quem tocou a campainha, tudo pelo celular. Olha lá, se ninguém tocar a campainha, dá para saber pelo app quem está por perto. Ah, eu nem falei, mas a casa percebeu que eu cheguei e ligou algumas coisas. Bom, passando para além do aplicativo no celular, o EasySpeak, é a forma de colocar quase todos os comandos na voz. Não precisa saber o nome específico da lâmpada ou como foi configurado a TV. Assistente pessoal sabe para você. Alexa, ligar o ventilador. Dá para usar uma tomada inteligente e fazer exatamente o que eu fiz agora. Ligar o ventilador por voz. Alexa Modo Cinema. Configurando direitinho aqui no app, uma só frase faz ligar, ajustar uma quantidade boa de produtos. Seja o ar-condicionado, cor da luz, fecha a cortina e até mesmo qual streaming vai abrir na TV. Todo controle de todos os produtos da Intelbras é feito pelo app. Seja para adicionar mais um, trocar outro, ajustar as configurações de cada um, como o nome dele será no grupo, como de onde está, tudo sem precisar saber qual código é correto abrir o YouTube. Se sua TV não é das mais recentes e com apps diversos, o EasyPlay ajuda nesse processo de abrir streaming, acessar os programas mais recentes e até mesmo responde como está a temperatura na cidade. Se vai chover, como está o trânsito, até o trabalho, por aí vai. Resumindo, o app Easy Smart faz toda a parte de juntar produtos diferentes em um só comando. Você configura, ajusta, adiciona ou troca gadgets nessa lista e toda ela conversa com o assistente de voz para você dar acesso para a visita controlar algo da sua casa sem dar o celular para ela. Bom, né? Mas vem comigo que para o aplicativo fazer tudo isso que precisa na hora de conversar com os produtos, você precisa de conexão garantida por todos os cômodos. O TUIB GIGA+, faz esse trabalho e ajuda em um ponto. A imensa maioria dos produtos de casa conectada precisa de uma rede de 2,4 GHz. Colocar outros pela casa, apenas ligando a tomada, já faz o alcance aumentar. Nesse caso, o rotidor acaba sendo um ponto central que permite toda a conversa entre lâmpadas, vídeo porteiro, interruptores inteligentes, tomadas conectadas, condicionadores de ar, EasySpeak, as câmeras inteligentes e toda essa rede funciona sem áreas de sombra, sem conexão ruim para ninguém. Ah, o sensor de movimento percebeu que eu saí da sala e desligou tudo sozinho, através de um cenário criado. Agora, você deve estar pensando que tudo isso custa muito caro, mas não. Já dá para começar uma casa inteligente por menos de R$ 90,00. Bom, né? Curtiu? Então coloca aqui na parte dos comentários como sua casa inteligente está, quais produtos colocou e se está curtindo esse conforto. Eu sou o André Fogaça e nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend